Estamos de volta com o Vale Urgente. Volta lá o Face aqui, o sujeito fala mal do programa, a gente põe no ar. O sujeito fala bem do programa, a gente põe no ar também. O Rodolfo de Taubaté está criticando o programa, falando, ó, não tem nada com embasamento no programa, não tem mesmo, né? Matar uma criança de 3 anos de idade com facadas no pescoço, você quer que faça o quê? Explica pra gente aí, manda outra mensagem aí, hein? Já pensou se fosse um filho seu, um parente seu, você estaria fazendo o quê? Hein? Tem que pôr esses vagabundos na cadeia. E aqueles que não tem o que fazer também, que me enche o saco aqui. Tá bom? Lorena, o que que acontece em Lorena, pare de Zanini? Boa tarde, Tônio. Boa tarde. Após uma denúncia, a polícia militar deslocou até uma residência no bairro do Parque das Rodovias. Lá no interior da residência, a polícia encontrou três homens. Em Coelho foram encontrados 250 pedras de crack, 150 pinos de cocaína, 230 reais em dinheiro. Eles foram conduzidos para a delegacia, onde foram autuados em fragante por tráfico de droga. Após recolher a cadeia de Guaratinguetá, Tônio. Aparecida, o que que tem aí? A polícia militar, em patrulhamento pela Avenida Padroeira do Brasil, em Aparecida, deparou com um homem em atitude suspeita. Ele foi abordado e Coelho foi encontrado na sua cintura um revólver calibre 38 municiado. Conduzido a delegacia e autuado por porte ilegal de arma recolhida à cadeia de Guaratinguetá. Muito obrigado, Párez Zanini. Aqui é assim, viu? A gente lê aqui, tem programas aí que o sujeito não coloca as críticas. Se ligar pra cá e criticar, eu leio no ar aqui. Não tem esse negócio não, filho. Ninguém foi desmamado com garapa não, viu? Amanhã não tem programa, por conta da convocação da seleção brasileira pra Copa, né? Nós vamos voltar na quinta-feira. É isso aí, né, pessoal? Hoje tem o Blá? Então fique agora com o Blá, a instância nativa. Mané, se você não quer virar notícia, não cometa crime. É o nosso lema. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.